Mensagem para um dia melhor Durante a nossa vida causamos transtornos na vida de muitas pessoas. Por que somos imperfeitos? Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade muitas vezes, incomodamos as outras pessoas com as nossas neuras. Nas relações mais próximas, acabamos agredindo sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro apenas é mais um detalhe. E assim vamos causando transtornos e mais transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, que estamos em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também nos causa alguns transtornos no decorrer da nossa vida. E às vezes, um tijolo cai e acaba nos machucando. Em outras vezes, é o cal ou o cimento que suja o nosso rosto, nossas mãos. Quando não é um, é outro. E o tempo todo, nós temos que nos limpar e cuidar das feridas. Assim como os outros que convivem conosco também têm que fazer. Os erros das outras pessoas, os meus erros, os meus erros e os erros dos outros, essa é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana, uma necessidade da gente, uma necessidade até cristã. O perdão. Como é importante perdoar. Perdoar é cuidar das feridas, das sujeiras adquiridas ao longo da vida, nessa construção que é a nossa vida. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários coisas que acontecem. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus. E que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante, seguir em frente, por isso a necessidade do perdão. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado. E isso será um desperdício, porque a nossa vida é tão maravilhosa e vale muito para a gente simplesmente não enxergar como ela é bonita. O convite que eu faço para você hoje é que você experimente a beleza do perdão. o quanto antes é um banho na alma. deixa leve, deixa a gente mais livre. Então, se eu errei, se eu magoei alguém, se eu magoei você, se eu julguei mal alguém, alguma pessoa, ao longo da minha vida, eu espero que você me desculpe por todos esses transtornos e confusões. me perdoe, eu estou em construção, assim como você também. A nossa vida é uma construção que a gente aprende a cada dia que passa. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por eu poder aprender cada dia a mais. Bom dia pra você. Legenda por Sônia Ruberti